Atenção internautas do Portal Process, em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. É isso, voltamos, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, aqui no Portal Hora 1. Você já está vendo um conjunto estofado aqui de canto extraordinário. Você já está vendo essa loja magnífica, você já está vendo que estamos em Eduardo Móveis. Eduardo Móveis, já estamos em Eduardo Móveis aqui no Bairro Alto, aqui na 15 de novembro. Mas bonita essa mesinha de centro aqui, Eduardo. É uma mesinha, além de madeira maciça, ela já tem um sistema mais rústico, já torneado, né? Bonita. E esse aqui é um sofá de canto. Sofá de canto, quase um divã ali naquela parte de lá. Esse aqui extremamente macio, aqui ó. Achei bacana isso aqui, Eduardo. 3,5 metros de parede. 3,5 metros de parede. 3,5 metros numa parede, 2,2 metros na outra. 2,2 metros na outra. Mas eu achei bonito o acabamento aqui, né? Ele é muito bacana aqui, bonitão, né? Todo estiloso, macio. E o pé, o pé cromado, né? Pé cromado, metal. É metal mesmo? Não é plástico pintado. Ah, é metal mesmo. Deixa eu chegar perto desse aqui então, para mostrar. Metal mesmo. Olha lá. Esse aqui é bonito também, Eduardo. Esse é um sofá cama, né? Sofá cama. Sofá cama. Já falo já desse guarda-roupa extraordinário, né? Não fala mais guarda-roupa, né? Agora fala o que? Roupeiro? Um roupeiro. Um roupeiro. Depois já falo já. Deixa eu falar desse outro estofado aqui. Esse outro... Uh, rapaz. Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é aquele que tem persintas. Persinta. Vê se eu aprendi tudo. Persinta. Tem persinta. Mas mola. Tem mola. Tem mola em dois pontos. Espuma densidade de D33. Espuma D33. Isso no acento. E ele é retrátil, né? Ele chega a quanto mesmo? Um metro e oitenta aberto. Um metro e oitenta aberto. De ponta pra ponta ele vai dar um... E ele corre aqui, ó. Deixa eu falar para você. Ele corre aqui, ó. Como foi suave. Ele corre numa corrediça metálica ali, né? Num sistema metálico. E aqui é o seguinte, ó. Vou puxar aqui. Ele tem um encaixe. Puxa aqui, ó. Puxa aí pra mim, Eduardo. Eu quero mostrar isso aqui. A hora que ele... A hora que vai voltando, ele encaixa pra não ficar bobo. Aí. A hora que você senta, ele não fica bobo. Ele não fica vindo pra frente, né? E aqui é reclinável. Aqui é reclinável. Aqui. Fica em pézinho. Aí você puxa aqui. E... Opa! E ele deita. Ai, que maravilha. Esse é espetacular, né? Conforto, né? Conforto. 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 Estilo, qualidade. Agora eu falo uma coisa. Tem preço bom, hein? Deixa eu mostrar, Eduardo. Bom, Eduardo. Tudo bem, então. Eduardo, é o seguinte. Esse estofado, ele tem um preço diferenciado. Sim. Você conseguiu uma ou outra fábrica. Você conseguiu alta qualidade. E conseguiu trazer o preço pra baixo. Que nem a gente tava falando. Conforto. Qualidade. Tá? Acabamento excelente. E o preço é muito bom. Precisa vir conferir aqui com nós. E várias texturas também e vários tamanhos. Cores, tranquilo. Medidas também. O que precisar. Bastante função de medida e cores. Você vai mudando. Dá pra encaixar em várias medidas de sala aí. E é bom, né? Muito bom. Deitar, fazer televisão. Conforto. Posso falar pra você que é bom? Sim. Eu posso falar. Eu posso. Esse eu posso falar que é bom. O brasileiro tem paixão por sofá. É. E confortável melhor ainda. Confortável. Agora o que me chama a atenção é o seguinte. Nessa parte da frente aqui ele tem mola. E lá atrás ele também tem mola. Então isso garante um conforto ainda maior, tá? Isso é muito bom mesmo. Ele só tem um problema. Esse sofá. A gente não quer sair dele. Esse é um problema sério que tem esse sofá. Agora deixa eu falar desse roupeiro. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui. Porque quando você vai comprar um guarda-roupa. A camisa não cabe. Esse não. Esse tem. A profundidade. A profundidade dele. Olha, um, dois, quase três palmos da minha mãozinha. 62 centímetros. Aí. Maravilha. Pode abrir? Vamos abrir esse canto, para eles verem? Ah, é de canto. Eu pensei que era outra. Vamos ver esse canto. Nossa. Olha isso. Dá para entrar aqui. Dá para entrar aqui. É. Aí fica com 92 centímetros. O canto fica com 92. Poxa, quase um metro de profundidade. E cima dá para fazer aquela separação como se fosse um maleiro, né? Isso, ele todo tem. Pode abrir aqui? Pode. Pode abrir. Ah lá, está vendo? E aqui tem gavetas. Né? Gavetas também. Três gavetas. Opa. Ah, aquela... Como é que chama? Não pode ficar abrindo muita gaveta, né? Ah. A Monique falou para nós não abrindo gaveta e não teve jeito de abrir a gaveta, né? Monique, não era para abrir, mas abri a gaveta. Sabe o que eu queria falar da gaveta? É que ela tem aquela... Corrediça telescópica. Você abre a gaveta, abre 100%, né? Inteira, né? Você vê a gaveta, você vê o final da gaveta. E não fica caindo na gente. Não, não vem no pé lá. Olha lá, não cai. Por isso, viu, Monique? Por isso que nós... Por isso que nós abrimos aqui. Agora, Eduardo, o que me chamou a atenção é que é tudo uma coisa só. É tudo um só. Você tem várias opções aqui, né? Dá para montar com cama embaixo aqui. Você vai montar com cama embaixo. Deixa eu mostrar mais de longe. Vem para cá. Dá para descer um painel ali, como se fosse um painel de televisão ali, para não aparecer a parede também? Aí fica grande. Isso. Não, você consegue descer um painel ali, esconde a pintura da parede. Entendi. Esconde a parede ali. E essa distância? Dá para mexer, colocar, por exemplo, uma cama... Aí está com cama de 1,60. Você vai pôr de 1,93, você vai pôr a do solteiro, qualquer medida. Qualquer medida. Consegue ser... Cadê aquele? Eu tinha visto um catálogo. Cadê ele? Para a gente mostrar. Porque no catálogo dá para ver algumas outras opções, né? Ah, está aqui. Qual que é que nós estamos vendo? É esse aqui, né? Esse aí. Ah, está. Olha, está vendo como você pode fazer? Esse aqui é semelhante ao que nós estamos vendo, né? Já com o painel. Aqui já tem o painel. Esse painel que você falou aqui. Ah, fica muito bacana. Dá para ver o painel de solteiro. Dá para ver o painel de solteiro. É muito interessante isso aqui. Ah, olha isso. Que bacana. Fica bonito, né? Esse branco aqui, então, ficou lindão. Hein? Muito bom, meu cara Eduardo. Muito bom mesmo. Eduardo Móveis é outra categoria, né? E isso aqui você monta? Monta. Você monta tudo lá. Você vai lá na casa, você monta tudo certinho. Entrega e monta. Entrega e monta. Entrega e monta. E quanto que custa para montar? Nada. Já está no preço? Entrega e montagem. Gratuita. É mesmo? Aí sim. Aí ficou melhor ainda. Aí ficou melhor. Entrega. Olha que poltrona bonita. Nossa entrega e nossa montagem é rápida, né? Muito. Não vai entregar daqui 15 dias, vai o montador. Fica lá aquela coisa toda embrulhada. Entrega e monta no mesmo dia. Entrega e monta no mesmo dia. Isso é muito bacana. Gostei da cadeira, hein? Gostei da cadeira. Muito bonita. O que mais nós podemos mostrar rapidão, meu amigo Eduardo? Gostei dos painéis. Os painéis. Aquilo é painel também ou é estante? É um home. É um home? Ah, aquele é um home. Esse é o painel. São de alta qualidade, né? Aqui são esses embrulhados que você já vai entregar, né? Já está vendido, já está separado para entrega. Olha que maravilha. Um em cima do outro, um em cima do outro. É assim mesmo. Adoro essa cômoda aqui. Essa é aquela aqui. Vou abrir outra gaveta. Não vou abrir a gaveta. Vamos embora. Vamos, Manu. O que é isso aqui? Ah, mostra assim. Deixa eu só mostrar aqui. São as cabeceiras. Solteiro e em cadal. Vamos tirar essa aqui da frente. Mostrar mais. Olha que bonita. Bonita, hein Eduardo? Olha, e fofinha. Bonita e fofa. Muito bacana. O que você queria que eu mostrasse? Mesa da Brigato. Bonita. Bonita com vários apoios. Muito. Diferente. Diferente ali, ó. Bonita mesmo. Excelente. Bonita mesmo, hein? Isso aqui é uma mesa de centro, né? Que está aqui em cima. Sim. Eu adoro essa mesa de vidro também. Olha isso aqui. Ei, que mesa bonita. Mesa de centro. Vermelha. E você tem também na cor mais tradicional dos raques, né? No embuia. No embuia. Muito bom. Cozinha. Acho muito bonita aquela cor. Que cor que é? Como é que chama aquela cor ali, Eduardo? Esse está no... Que era bonita, né? É, eles dão o nome frábio, que uma para a outra tem nomes diferentes. Mas eles ficam polo madeira, né? Polo madeira. Muito bonito, né? É... Ele é chique. Não parece aquele armário de cozinha que você fala, vai cair. Não tem aqueles antigos? Muito bonito. Ficou muito bonito. É isso aí. Mostramos bastante coisa, né, Eduardo? Bom, tem que vir aqui, tem que falar com o Eduardo. Eu vou dar uma dica para você aqui, ó. Vem conversar com o Eduardo. Porque... Ele pegou a calculadora na mão, amigo. Você vai fazer um bom negócio. Ele pegou a calculadora na mão, você vai fazer um bom negócio. Se você gostou desse conjunto estofado aqui, ó. Desse sofá que é o extraordinário. Vem aqui com a medida da sua sala. Primeira coisa, né, Eduardo? Traz a medida da sala. Traz a medida. A parede que fica na frente da televisão. Certinho. Vamos colocar um sofá lindo desse. Aí você vai fazer tudo direitinho, a medida. E aqui nós faz conta de dividido e menos. Tá? Fica mais fácil negociar. Gostou, não? Conta de dividido e menos. Não é só conta demais, não. É, muito bom. Nós dá menos, faz desconto. Parcelamos isso aí dez vezes no cartão. Porque você vai conversar direto com o dono. Vai aqui negociar com a gente, né? Vai negociar. E se de repente você perceber que ele não está dando os descontos que você queria, você fala com o Hernani, você fala com a Monique que não tem erro. A Monique vai falar pra você, não abre a gaveta. Brincadeira. Mas ela vai ajudar também a fazer, né, o Eduardo, fazer os descontos. A gente brinca porque é uma família extraordinária que acolhe a gente muito bem aqui. Então a gente gosta de falar o nome de todos eles. Os meninos que trabalham, educado. Aliás, vai aqui um depoimento, vou tomar o vivo. Vai pra dez minutos já. E a minha esposa falou assim, impressionante a educação daqueles meninos do Eduardo, né? Como trata a gente bem, são educados, corteses. Temos que agradecer a Deus. Não é? É, eles trabalharam bem ali, né? Você e sua esposa ali na educação. Ali foram muito bem, estão de parabéns. Bom, vou encerrar com essa imagem, não vou encerrar lá fora. Eduardo, obrigado. Por nada. Dez vezes no cartão? Dez vezes no cartão. Negocia. Vem aqui na sua casa. Pegou a calculadora, divide em menos. Tudo isso aí. Então tá bom. Obrigado, Eduardo. Deixa eu mostrar a fachada pra você saber onde você vai encontrar tudo isso aqui, e toda essa maravilha. É aqui, ó. Eduardo Móveis. Aqui, aí... Tá vendo a 15 de novembro? Você vai descer a 15 de novembro e vai parar aqui em Eduardo Móveis na 15 de novembro, 1623. O telefone é o 3382 4097. Eduardo Móveis. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo! E aí, ó.